Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e este é o nosso review de Dolmen, mais novo jogo lançado aí para PC, PS4 e Xbox One, também para PS5 e para Xbox Series. Antes de começar o vídeo, já pensou pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações do canal, seguir nas redes sociais e deixar os seus comentários, tá legal? Vamos lá então! Todo fã de Dark Souls já está acostumado a acompanhar lançamentos de outros jogos que se baseiam no mesmo sistema de combate e movimentação. Dolmen, um game que pode ser considerado no mínimo ambicioso, tenta ser relevante numa geração que já começou elevando parômetros após o lançamento de Elden Ring. Logo, a pergunta que fica é, será que Dolmen vale a pena? Produzido pelo estúdio brasileiro Massive Work Studio, o projeto chama a atenção pela ambientação e pela criatividade. A premissa de te colocar em uma experiência que parece uma mistura de Dark Souls e Dead Space, é realmente interessante e prende a atenção logo nos primeiros momentos. É uma pena que algumas características frustrantes acabem minando o seu entusiasmo e potencial logo depois. Mas afinal, o que Dolmen tem de diferente? Acredite se quiser, um dos pontos altos de Dolmen é fazer o que todo mundo faz, só que diferente. Podemos começar falando do enredo, onde basicamente, repete-te a mesma premissa de tantos outros jogos de horror espacial que vemos por aí. O lugar longe pra caramba começa a apresentar sinais de que algo não está certo e um infeliz desafortunado é enviado para verificar o que está acontecendo lá. No nosso caso, o local esquisito é o planeta Revion Prime, lugar onde a humanidade encontrou cristais capazes de acessar outras dimensões e, adivinhem, tudo deu errado. Os cristais Dolmen afetaram o tecido da realidade e juntaram duas dimensões em uma só, fazendo que a nossa realidade fosse invadida por criaturas peculiares, horrendas e mortais. Onde foi que eu vi isso mesmo? Você deve estar se perguntando. Bom, provavelmente você já deve ter visto algo parecido em Dead Space, Alien Isolation, Metroid e, enfim, o ponto não é esse. Dolmen brilha por encontrar nesse enredo tão batido uma premissa para justificar o uso de mecânicas bem diferentes. Afinal, são os cristais Dolmen que te permitem reviver, recuperar vida, invocar aliados, etc. Dolmen também empolga quando você percebe que pode sair no braço com os inimigos na base da pancada ou atirando a longa distância. No começo, tudo parece indicar que Dolmen é um grande jogo, mas bastam alguns minutos de gameplay para perceber que nem tudo é tão bom quanto parece. A mecânica de combate, apesar de interessante, peca muito em algumas características bem básicas. Tanto as hitboxes quanto as dinâmicas de defesa e de esquiva parecem esquisitas. Talvez o termo correto seja pouco refinadas. O que atrapalha demais em um estilo de jogo onde cada movimento necessita ser pensado com antecedência. É como se o combate tivesse um atraso ao mostrar que seu ataque realmente causou dano e qualquer tipo de efeito. Às vezes, eu senti como se tivesse experimentado um game online com alta latência de servidor, o que torna difícil de se acostumar com a mecânica de combate de Dolmen. Outro ponto negativo são os visuais do jogo. Apesar da construção visual do cenário e do design de um monstro ser muito bem feito, alguns aspectos cansam rápido demais. Não há muita variação dos inimigos. E às vezes, eu tive a sensação de que o time não se dedicou tempo o suficiente para pensar a localização dos inimigos do cenário, o que deixa a experiência bem desbalanceada. As armaduras, armas e acessórios também não tem lá muito apelo visual, o que desanima em um jogo onde os pontos mais altos é ir atrás do loot. Encontrar itens raros não é uma tarefa realmente satisfatória em Dolmen. Dolmen também conta com um modesto sistema de craft, que também parece não atender a todas as expectativas que o jogo joga nele. Junte isso a um mapa um tanto confuso, e o resultado é sentir que você anda sem saber por onde, e coleta itens sem saber realmente porquê. Fica claro que, infelizmente, Dolmen não foi capaz de atender as expectativas que o jogo cria. A experiência que promete ser algo diferente acaba sendo comprometida por falhas de construção que abalam a imersão do jogo, além de dar a impressão de que alguns detalhes poderiam ser pensados de maneira diferente. Pessoalmente, eu sinto que a expressão bruto definiu a minha experiência com Dolmen. É impressionante ver um estúdio independente brasileiro produzindo algo tão ambicioso, mas é uma pena que, infelizmente, ele não conseguiu refinar o resultado o suficiente. E quando eu falo impressionante, quero dizer que o pessoal da Massive Work Studio acabou mandando muito bem no projeto, ainda mais quando consideramos que Dolmen consegue impressionar em alguns aspectos visuais, tanto quanto ousa os jogos tripulados da geração atual. Eu tenho certeza que essa não será a última vez que nós ouviremos falar sobre esse estúdio, e torço para que o universo de Dolmen volte em breve e com o tempo suficiente para que o jogo saia bem lisinho. Mas e aí, será que Dolmen vale a pena? Dolmen conta com uma premissa bastante ambiciosa de misturar o gênero Souls-like com uma pegada a mais de horror. Infelizmente, apesar da proposta interessante, Dolmen não consegue ser tudo aquilo que promete, e peca em questões como combate, movimentação e balanceamento. Ainda assim, o jogo impressiona pela produção e pelo visual. Bom, galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise de Dolmen. O jogo leva nota 6 de 10. E é isso aí. Até a próxima com mais análises. Tchau!